E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, basicamente para mostrar para vocês aí um pouquinho só de trade, eu não sou muito bom no trade não, quer dizer, até sou um pouquinho razoável no trade, mas eu não gosto, não tenho paciência para ficar fazendo. Mais um exemplo para vocês, comprei esse Tevez por R$ 2.000,00, para a gente vender o cara rápido, eu teria que vender por uns R$ 3.500,00. Eu vou listar de R$ 3.500,00 a R$ 3.600,00 para a gente tentar vender. Vamos ver se a gente consegue e como eu estou fazendo. Só para passar um pouquinho rápido para vocês mesmo, fazer ao vivo aí o trade, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu dou uma busca no buy now dele por R$ 3.100,00, não tem nada, provavelmente esteja em R$ 3.500,00, vamos dar uma olhadinha. Aumentou o preço, aumentou o preço, ou seja, o nosso já foi vendido. Então R$ 13.700,00 é o menor Tevez que tem. Só voltando a nossa venda, eu comprei o Tevez por R$ 200,00 e vendi por R$ 3.600,00. Vamos lá, R$ 3.800,00 tem vários, então R$ 13.700,00 é o menor que nós temos. Ou seja, qualquer coisa com contrato colocado por R$ 13.700,00 vai vender rápido. Eu quero ter um lucro aí de pelo menos R$ 500,00 no Tevez. Então eu coloco R$ 3.100,00 aqui, tirando a taxa da EA, vamos lá, R$ 3.000,00. E Dom Bainal não vai encontrar nada. Vamos às contas. O Tevez está custando R$ 13.700,00, a gente tira menos 5% e R$ 3.500,00 e pouco. Então eu comprando por R$ 3.000,00 eu já tenho um lucro aí razoável no Tevez. Então vamos lá, vem aqui na qualidade de ouro, busca qualquer ouro. Qualquer ouro, então o que eu faço? Eu mudo, aperto o triângulo e aperto o X no avançar quando ele não encontra nada, perdão. E eu fico nessa aqui até eu conseguir encontrar alguma coisa. Até alguns minutos atrás, antes de eu decidir fazer o vídeo para vocês, estava muito fácil. Eu devo ter comprado uns 2, 3 Tevez aqui, só nessa brincadeira, em 5 minutos. E é lógico que a gente começa a fazer o vídeo, a coisa parece que não anda mais. Mas é dessa forma, eu vou buscando. Eu consegui fazer com o Doom A também, dessa forma. E realmente não vem nada. Então o que a gente pode fazer? A gente viu que está um pouquinho difícil, vem aqui, aumenta 100 e tenta mais um pouco. Prata não, porque não tem Tevez de prata. A gente tenta e vai fazendo isso. Uma hora ou outra, se você acertar o valor, ele vai aparecer. É que agora eu não sei o que está acontecendo, tem muita gente fazendo o trade. Eu não sei se a galera saiu do trampo, se é por causa disso, mas são 6 e 27. Tem muita gente fazendo o trade mesmo, sendo na segunda-feira. Então acaba ficando um pouco mais difícil, mas se a gente olhar, é bem possível que o Tevez tenha aumentado de novo de preço de buy now. Vamos lá? Nada! Diminuiu, velho. Então vamos lá. A gente volta para os nossos 3 mil e manda buscar. Manda busca! É, pessoal, não está mais achando... Ei, WhatsApp! Não está mais achando o Tevez nessa situação aqui. Estão vendo que eu estou buscando, estou tentando buscar. Então o que a gente faz? Se você não consegue encontrar, porque tem hora que a coisa fica difícil mesmo. Mas não desanime. Olha o WhatsApp de novo. Você vem aqui. Você vai ter que dar 3 mil no máximo. Aí você olha, a galera já está dando 3 e 200. Por quê? Porque o preço do Tevez aumentou demais de uma hora para... Exatamente de uma hora para outra. Por que de uma hora para outra? Eu estava fazendo... Há dois minutos atrás eu conseguia comprar a Tevez por 2 mil. Agora, se você dá 3 mil, tem cara dando 3, 200, 3, 300, 3, 400. E aí, como começou a subir, a galera já viu e começou a colocar um preço mais alto aqui, né? Então, você pode ir tentando dar BID também, dando o seu lance aqui, né? Então, nós demos 2 mil. Só para marcar o jogador, o cara vai pagar mais. A gente acompanha, por exemplo, esse Tevez aqui. É um pouco mais demorado. Dessa forma, ela é um pouco mais demorada. Mas você vai acompanhando. A gente pode pagar até 3 mil no Tevez para quase zerar o lucro, né? E a gente vai, a gente aguarda e espera. Quando chegar próximo do 1, né? Entre 1 e 2, a gente volta o lance e vai fazendo dessa forma. Porque tem muita gente que faz assim. E se você simplesmente der um lance de 3 mil, a pessoa pode ir lá e dar 3 mil e 100. Você já perdeu o seu lance, sabe? Um negócio assim. É, galera, impossível de fazer ao vivo isso daqui. Porque o telefone não para de tocar. É o WhatsApp, é a ligação. Então, a gente não consegue fazer ao vivo. Mas voltando ao Tevez 3.600, 3.500, 3.400. Está oscilando demais o mercado do Tevez, galera. Então, a gente tem que pagar no máximo estourando 3 mil mesmo. Não pode pagar mais que isso, porque senão você corre o risco de ou zerar o lucro. Ou, na pior das hipóteses, você não ter lucro. Você perder, na verdade, o que você poderia fazer de lucro com ele. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos dar um tempinho para o mercado. Se a gente vem aqui, eu vendi 1 Tevez por 3.600, 1 Tevez por 3.400, 1 Tevez por 3.300. Por que um valor assim tão, né, diferente um do outro? Porque esse primeiro de 3.300, eu tinha comprado ele mais barato. Esse aqui eu comprei um pouquinho mais caro. E esse aqui, eu comprei por 2 mil e vendi caro mesmo. E o Royce, eu vi que não tinha Royce nenhum no mercado. Eu falei, ah, vou vender esse cara aqui pelo preço máximo dele. E meti bala e vendi mesmo. O Royce, para vocês terem uma ideia, eu comprei quando ainda os preços estavam altos. Eu paguei 65 mil nesse Royce e vendi ele por 17. Não tenho o que fazer. Comprei há muito tempo atrás. Tive que vender agora, quis vender agora para ganhar o preço máximo dele. Logo aparece Royce no mercado mais barato e eu compro de novo. Galera, chega uma hora que a gente tem que desistir simplesmente do jogador. E boa, não dá para fazer trade com o cara. Tem muita gente fazendo. Então, a gente tenta dar uma maneirada e não faz mesmo, né? Aí, vamos lá. Vamos ver quem que a gente consegue fazer. O Runei é uma boa, cara. O Runei é uma boa. O Oscar não é uma boa. O Diego Costa é uma boa. Vamos dar uma olhadinha no Diego Costa aqui. Diego Costa. Vamos só ver como que está a situação do Diego Costa. 6 e 900 tem. 6 e 400. Eu acho que uns 5 e pouquinho dá para achar o Diego Costa num by now. Vamos dar uma olhada aqui. 5 e 700, talvez. Mais barato ainda. 5 e eu acho que 400 é o ideal. Não, 300. 5 mil. O mais barato a gente compra já de cara. Atribuir agora. E vamos dar uma olhadinha. Por que eu comprei de cara? Só explicando para vocês. Porque eu estou meio que atropelando as coisas quando eu acho um carinha assim. Com uma cartinha de calibrado. O próximo, mais barato, era 5 e 300. Então, se a gente vender, vai zerar o lucro, basicamente. Caso a gente venda por aquele preço. Então, a gente vai listar no mercado de transferências. Comparar o preço e ver algum calibrado aqui. Essa é a forma mais tranquila de fazer. Calibrado por 8 mil, mas 8 mil é muita coisa. Vamos só jogar ele no mercado de transferência aqui. E vamos buscá-lo por calibrado aqui. Calibrado, não vai ter por 5 e 300. Tem por 5 e 500, mas é o mais barato que tem. 5 e 500 é o mais barato que tem. O próximo é 5 e 900. Então, eu acho que esse aqui sai. Logo, logo alguém compra esse carinha aqui. Mas, vamos tentar vender por 5 e 600. Vamos lá. Vamos fazer esse teste de venda por 5 e 600. Vamos lá. A gente comprou por 5, vendendo por 5 e 600. Teria pouca coisa de retorno, né? Mas, é um retorno. 5 e 500 e 5 e 600. Ele tem 4 contratos, então... Tá bom o 5 e 600 mesmo. Esse cagau vai ser muito difícil de eu vender. Agora, vamos voltar pra cá. 5 e 600. Não quero calibrado, pô. Quero básico qualquer. 5 e 600. Aí, vai ter um monte, Diego Costa, né? Então, a gente volta pra 5 e 200. Entre 5 mil e 5 mil e 100 é o preço do Diego Costa. Vamos dar uma olhada em 5 e 300. Exatamente. Entre 5 mil e 5 mil e 100 é a média do Diego Costa. Se nós fizermos aqui o 5 mil e 100 menos o 5% da EA, a gente consegue ver que por 4 e 800, mais ou menos, 4 e 900 é o máximo que a gente pode comprar. Então, a gente pode fazer o teste do Buy Now de 4 e 900 aqui e ficar naquele mesmo esquema que nós estávamos com o Tevis. O mesmo esquema que nós estávamos com o Tevis, porque esses jogadores, eles são muito listados. Então, tem gente que simplesmente cansa ou quer vender logo, quer vender rápido. Mas, hoje não é o dia do mercado. Eu peguei pra fazer o vídeo hoje, porque eu consegui fazer alguns trades hoje, fiz bastante coisa. A gente nem olha o... Ó, tá vendo? É que é difícil, tem muita gente fazendo isso, mas você conseguiria comprar por 4 e 700, tá? Então, é só você ir jogando de um lado pro outro, altera de qualquer pra ouro, de qualquer pra ouro, e vai fazendo isso aqui. Uma hora ou outra você vai conseguir comprar. Eu consegui comprar o Matite, Team of the Season, eu comprei dois, na verdade. Eu tinha comprado um pelo preço mínimo dele, que acho que era 61 e 500, se eu não me engano. E um outro eu comprei por 70 mil, que também, na época, era um dos mais baratos que você poderia encontrar. Hoje, eu vendo ele tranquilamente por 82 a 85 mil. Eu não quero vender porque eu uso o Matite no meu time oficial aqui, e eu gosto de jogar com ele. Ó, não vou nem ver. E não deu tempo de comprar de novo por 3.100, galera. Então, essa é uma forma de trade que com certeza dá certo, tá? Se vocês comprarem até por 4 e 900, vamos ver, bobiei muito devagar, mas é dessa forma. Meu cachorro tá lá querendo fazer trade comigo também, mas é assim, vai mudando, vai mudando, e vê se você consegue encontrar. Eu vou fazer mais algumas vezes aqui, se eu conseguir comprar alguém, eu volto. E aí 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 É, galera, tá bem difícil comprar. Como vocês podem ver aqui, ele aparece bastante, ele aparece bastante. Mas o que eu acho que tá acontecendo? Eu tô fazendo alguns downloads aqui, principalmente daquele jogo Card Rockets, não sei o que lá. Eu não lembro o nome do jogo, mas aquele de carrinho, você tem que marcar o gol na bola. Manja! Eu tô fazendo downloads desse jogo, então, acaba atrasando um pouco o tempo de resposta entre eu clicar, eu buscar, e esse tipo de coisa. Então, se você não tá alagado, com certeza você vai encontrar. É só você ter um pouquinho de paciência, e se você não quiser fazer dessa forma, vamos lá fazer rapidinho a última vez aqui, daquela segunda forma que eu mostrei pra vocês. Você pode colocar o preço máximo aqui de R$4,900, que é o preço que a gente compraria o Buy Now, até esse valor. Por favor, manda procurar, e não existe mais. Show de bola!